Meu corpo acompanha cada pensamento, pulo, danço, corro, sempre em movimento, em busca do novo, percorro lugares inimagináveis, ultrapasso as barreiras do tempo, observo, aprendo. Ele transforma. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço passado, vivo o presente e revela um futuro de ressignificados em que tudo pode ser novo de novo. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Em tempos de estiagem, a conscientização de todos é fundamental para manter o abastecimento de água. A Prefeitura de São Léo e o SEMAI estão cumprindo o seu papel para não faltar. Mas você também precisa fazer a sua parte usando somente o necessário. Reduza o tempo no banho, lave a louça com as torneiras fechadas e não desperdice água. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar. SEMAI e Prefeitura de São Leopoldo. Construindo uma cidade melhor. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos... Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. E a São Leopoldo Fest está muito próxima. Venham participar com a gente. De 15 a 25 de julho, no Largo Rui Porto. Com shows nacionais e regionais. Apresentações culturais. Vila Germânica com pratos típicos alemães e cervejas artesanais. Baile do shopping e muito mais. Você é nosso convidado. Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo ao vivo. Direto pela nossa Vale TV. Nosso canal 14 da NET. Pra Nosso Angulho do Campo Bom. Sapiranga e Estância Velha. Através do nosso canal 6. Pra São Leopoldo. Da onde nós estamos falando hoje. E pro mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV. Também através dos aplicativos. Pro Android, iOS. Através do nosso site. ValeTVplay.com. E através dos nossos canais. Nas redes sociais. No Youtube, no Facebook, no Instagram. Tá rolando nossa live. Pra você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também. Através do nosso WhatsApp. 997501414. Horários alternativos. Nosso canal 14, canal 6 da NET. Ou do nosso canal do Youtube. É o segundo programa que a gente está fazendo. A primeira feira. Começando hoje. A gente está no meio da feira. Dessa grande festa. Que é o Senhor Porto Fede. Aqui dentro do ginásio. Mas, é claro. A gente. Tá ainda reconhecendo todo mundo. Estava aqui na técnica. O pessoal está em campo também. Na técnica. Na rua. E hoje, muito especialmente. Recebendo uma bancada maravilhosa. Meio oponente. Claro. Pra gente conversar mais. Mais um pouquinho. Que saiu um pouco. Estação São Mel. A gente conversou bastante. E aqui agora. A gente vai conversar. Estação Rio. Também. Com mais reconhecimento. A Jordana. Acabou de conversar com o Topon. E apresentar o nosso Vale News. E também conversou. Já falando. Quarta revolução. Do palco. Da quarta revolução. Diretor Geraldo Semai. Nosso querido Jason Freitas. Que bom te ter com a gente. Muito bom. Bem-vindo. Obrigado por nos receber. A Criança do Porto. Claro. Nossa Criança do Porto, Rodrigão. Boa noite, Rodrigão. Matheus. O pessoal que nos acompanha ao vivo pela Vale TV. É um prazer receber vocês aqui. A festa é nossa. A festa é da comunidade. A festa é de Sonopouro. Mas a festa é do Vale dos Sinos. É uma festa que esse ano completa 30 anos. Mas o que tem de mais interessante nessa festa? É uma festa que inicia em 2022. Mas ela só acaba em 2024. No bicentenário da cidade. Quando a cidade faz 200 anos. Então essa festa é o pontapé inicial para uma grande festa no bicentenário da cidade. Quando o Sonopouro for há 200 anos. E vai comemorar essa data de forma muito legal. De forma muito divertida. Como é a essência dessa festa? Quando quem me convidou para participar, Rodrigão, fiz questão de pegar um chope. Passei na banquinha, peguei um chope. Estou tomando meu chope e quero dizer isso por quê. Porque essa é a essência da festa. É uma festa que festeja a imigração alemã. Então eu convido a todo leopoldense, a todo morador do Vale dos Sinos. Para vir depois do seu trabalho, depois do dia exaustivo. Vem tomar um chope, vem jantar aqui na festa, vem curtir o show. Vem fazer compras que o pessoal está fazendo às suas exposições. Então o chope é um convite. Para que assim como eu trabalhei o dia inteiro, vim tomar meu chope. Vim, depois do dia de ser maio, todo trabalhador leopoldense da região, faça o mesmo. Vem tomar um chope. Agora abrindo o fim de semana. Mas amanhã tem de novo e domingo tem de novo só 11 dias de muita fosta. Dá para vir tomar alguma cerveja artesanal, algum chope. Comer bem, ter muito espetáculo e muita coisa bonita que a festa tem. Tem todo tipo de comida. Tem comida típica, tem comida para todos os gostos. Tem chope, cerveja, tem refri, tem bebida. Tem todos os tipos de shows. Hoje tem a Luísa Sonsa, tem o Mumuzinho. Tem música tradicionalista. Tem pagode, tem rock. Tem para todos os gostos, Rodrigão. Quem quiser curtir uma baita de uma festa, vem para a Sonopoldfest. Aproximadamente 100 mil pessoas vão passar por aqui nesses 11 dias. Então, é uma festa que vai glorificar a cidade, vai coroar esses 200 anos de Sonopoldfest. Bem, Matheus Nascimento, o homem do nosso Old São Leopoldo, nosso parceiro de Vale TV, subidinha, a partir de 4 de agosto, na garagem da Vale TV, com o nosso Café com História. Muito boa noite. Que bom te ter com a gente aqui, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os convidados. É um prazer estar aqui nessa festa, aqui nesse programa. Dessa vez, oficialmente, junto com a Vale TV e curtindo essa noite de abertura linda. Muito legal, muita coisa bacana para a gente ver aqui. A festa está muito grande esse ano, está muito bonito. Dá para se perder por vários corredores aí. Muito obrigado a todos. Está todo mundo para se perder aqui. O Pedro já disse que o amor está no ar, Matheus. A Samir já olhou bonito aqui, já olhou primeiro o olhinho dela. O secretário Pedro que diz que é com isso do Cobra Beira. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Um prazer estar aqui de novo, né? Na passada não pude, mas essa semana estamos aí. Uma baita festa. A gente tem que falar que é uma festa que tem para todos os tipos de gosto. Tem chope, tem vinho. Me apaixonei pela parte do vinho. Eu já sei que meu estande predileto vai ser o vinho ali, não adianta. Não adianta. Mas também quero parabenizar o Pedro Colap, pai da organização. Parabéns para vocês que estão aqui por 11 dias. Vai ser muito chope, muita conversa, muita chique, muita cursa para a gente conversar bastante. É um prazer estar aqui. O Sameli, vamos ver. Será que a Jordana encontrou a Luísa Sonza por aí? Ou é o Totonho que está na rua nos esperando? Ah, estão juntos? Vamos falar com eles então, Gustavo. Coloca eles no ar para a gente, por favor. Vamos dividir a tela aqui com a sua turma, que está no meio da sua foto forte. Dois parilhos, deixou bem. Está lá. Oi, Rodrigo. Como a fez? Nós estamos aqui na Vila Germânica, onde está todo mundo vendo para a chope, volta para cá. Tem bebida, tem bebida. Ela não é frita? É, a gente está aqui na São Leopoldo, há 30 anos, uma oficina, tem bebida, ligação alemão, que coisa mais bonita. Uma vez, uma vez. Vila Germânica aqui, tem food truck, como é que fala food truck, tem chope, tem uma chope, tem uma chope. Chope, chope, tem tudo aqui. E está com a foto delícia, de ontem, e a gente vai tentar encontrar ela. Deixa eu ver uma coisa para nós aí. Vai levar a Jordana para tomar uma cerveja artesanal, hein? Eu achei que vocês estavam trabalhando. procurando. Você está fazendo a bola para o chefe agora, né? Ah, não, achei que você está trabalhando, né? Eu achei que vocês estavam procurando a Luísa Sonza. Olha, deixou o pé. Ah, é procurar a Luísa Sonza. Já acharam ela por aí? Ah, não, eu entendi procurar cerveja branca. Ah, me confundi agora. A gente vai. Chama de novo que a gente vai procurar, tá? Rodrigo, desculpa, viu? Erramos. Sim, quase a mesma coisa. Sim, quase a mesma. Mas a gente vai agora e depois chama a gente que a gente vai falar com ela. Eu vou deixar vocês então procurando ela. Se acharem ela, me chamem que a gente entra com vocês de novo ao vivo aí. Pode ser? Pode ser, está combinado. A gente avisa e até lá. Vai lá, Totonho, tudo contigo aí. E a Jordana que se curte, tudo com o Totonho. Dois barilhos de shopping. É tudo morto! O Totonho é maravilhoso. O Totonho está divertindo a gente, né? O Totonho é maravilhoso. O Totonho é maravilhoso. É a cara que a gente pretende dar, interagindo muito com a cidade, interagindo muito com a festa agora. Especialmente nos próximos anos e dias, né? O Matheus, hoje a gente deu um flagra, tá? Bem. Olha só que coisa representa tanto a nossa São Leopoldo Fest quanto a germanidade. Sim. A gente fala da nossa influência, das nossas raízes, né, Matheus? E o Café com História vai contar muito dessa história, não só da germanidade, mas da história da São Leopoldo, da nossa região. Dessas mais de 40 cidades que se formaram a partir de São Leopoldo. Sim. Mas hoje a gente descobriu que tem muito alemão por aí ainda, viu? Tem. E agora eles sabem. Tem uma foto aí, Gustavo. Coloca pra nós, por favor. Olha que maravilha. Esse casal de vovós. No trem Zurb, às 7 horas da manhã, vindo de Porto Alegre pra cá. Vocês acreditam nisso? Que legal. Sensacional. E o legal que a festa traz pessoas mais velhas. O Fabinho que estava lá, vindo de Guaíba hoje pra trabalhar com a gente aqui. Ele que mora em São Leopoldo, também. Mas vindo pra cá, fez esse flagra, me mandou essa foto logo cedo. Olha o que eu encontrei aqui no trem. Maravilhoso. Superfície, né? Nosso metrô urbano. Que coisa linda, né? Sim. E o legal, o público mais velho se sente muito representado, né? Com a festa, assim. Como sou leopoldo, já não tem uma coisa típica. Normalmente, a festa é um local que faz aflorar esse sentimento de novo, né? Tivemos bastante gente chapéuzinho, né? Sim. Tá faltando medo. Será que o Totonha, até o final dessa festa, vai estar vestido de bárbaro? Não. A gente tá fazendo bookmaker. Será que ele sobrevive até o final da festa? Que já tava tomando vinho e já vai pra cerveja. Cuidado, Totonha. Não conta pra ele. Pelo amor de Deus, tem a cachaça lá. Não conta pra ele também. Tem até pra tu experimentar lá. Aonde isso? Conta pra nós, ele. Aonde tem a cachaça. Eu acho que o mais importante dessa festa é que passaram dois anos de pandemia, onde muitas pessoas perderam. A gente tava só em casa. Foi muito, foi anos empuxante pra gente que tem comércio, pra gente que tá na sua função de correria. Então, hoje a gente tá aqui, poder comemorar quem tá vivo, tá aqui comemorando. Aproveitar essa festa que tá linda demais. Então, assim, ó. Leopoldenses, vem. Novo Hamburgo, pessoal de Novo Hamburgo, Canoche, todas as cidades, vem. Aproveitem essa festa. Porque ela tá incrível. Muito bom. E esse ano com a tão esperada Vila Germânica, né? Que era muito pedida. Um espaço especial, né? Um espaço especial, muito bonito. Muito agradável ali. Parada obrigatória, né? Passagem obrigatória. Passagem obrigatória. Mas foi muito bem montado, né? Muito bem sustentado. A pessoa vai passar por toda a multifeira, né? O espaço que a gente tá. Pra quem vai vir ainda nos visitar aqui, a gente tá na entrada da festa, né? Na frente, bem no lado do ginásio municipal Solso Morba, aqui no Largo Rio e Porto. A festa acontece por todo esse espaço, né? Esse grande espaço. Maravilhoso patrimônio da cidade, por exemplo, né? Quem entra aqui passa de cara, dá de cara com a Vale TV, com os nossos parceiros. A Start aqui também, a Rádio Ano e a Rádio da Prefeitura Municipal também. Passa por toda a multifeira. Tem vários estandes maravilhosos, de várias coisas bacanas, de grandes instituições da nossa cidade e da nossa região. E vai dar nesse espaço da Vila Gerbônica. Logo depois. Onde as pessoas podem tomar uma cerveja artesanal. Sim. E com vários espaços pra tirar foto. Fotos instagramadas. É. Quem quer tirar uma fotinho, vai lá, passa lá. Que é o que o Tantor estava fazendo lá. É, isso aí. Se eu ia deixar o pessoal tirar uma foto, estava lá prontando. Pode passar no estande do seu mãe. O estande do seu mãe está alante aqui. Conta pra nós. Está aqui na saídinha, Rodrigão. Na saída desse labirinto que a gente tem que passar, estrategicamente o estande do seu mai colocamos ali. Por quê? São Leopoldo, Rodrigão. A gente tem 90 mil clientes. Atendemos 90 mil economias, 240 mil habitantes. Se na festa vai passar 100 mil pessoas, por óbvio a gente tinha que estar aqui trabalhando. Então o nosso comercial está ali, atendendo o contribuinte que quer tirar a segunda via, que quer fazer parcelamento de dívida, que quer ter informação sobre a conta. O nosso pessoal do esgoto está ali pra atender problemas que as pessoas têm e que nos trazem. O nosso pessoal da água, ou seja, a equipe de engenharia está ali pra receber as reclamações, os pedidos, as orientações. Então o estande do seu mãe está localizado na saída porque todo mundo que ingressar na festa, obrigatoriamente tem que passar pelo estande do seu mãe, seja na ida ou na volta. E vai ter essa opção enquanto estiver aberto, pra tirar dúvidas, pra apresentar reclamações, porque tem isso, né? O serviço público tem isso. É fundamental ouvir a reclamação do povo, entender a angústia, a agrura. Então, estrategicamente está ali o estande do seu mãe, aberto. Até às 5, todos os dias eu tenho horário de trabalho. Dá às 5, às 7 eu vou jantar, vou comer no shopping, estou com a minha esposa, com a minha família aqui. Mas a gente está num sistema de revezamento pra atender o Leopoldense. O Leopoldense que vier na festa, que tiver qualquer dúvida em relação ao seu mãe e quiser fazer qualquer serviço que a gente presta no setor comercial, nossa equipe está ali com computador, com impressora, pra trabalhar. Então o seu mãe está curtindo a festa, pós o horário de trabalho. Porque enquanto a festa estiver aberta, alguma equipe está ali trabalhando. Maravilha. Vamos fazer um breve intervalo, Gustavo. Vou conversar mais um pouco aqui, tomar um gole de chope também. E em seguidinha a gente vem com mais a São Hamburgo, conversando também com o pessoal que está lá, está em campo, né? O Totonho e a Jordana estão em busca da Luísa Sosa. A gente volta com já já. E a São Leopoldo Fest está muito próxima. Venham participar com a gente. De 15 a 25 de julho, no Largo Rui Porto. Com shows nacionais e regionais. Apresentações culturais. Vila Germânica com pratos típicos alemães e cervejas artesanais. Baile do chope e muito mais. Você é nosso convidado. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças. Abraço o passado. Vivo o presente. E revela um futuro de ressignificados. Em que tudo pode ser novo de novo. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo o que a gente precisa. Bem aqui, na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças. Tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Em tempos de estiagem, a conscientização de todos é fundamental para manter o abastecimento de água. A Prefeitura de São Léo e o SEMAI estão cumprindo o seu papel para não faltar. Mas você também precisa fazer a sua parte usando somente o necessário. Reduza o tempo no banho, lave a louça com as torneiras fechadas e não desperdice água. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar. SEMAI e Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. São Leopoldo, direto pelo canal 14 da MET, pelo canal 6, aqui ao vivo, direto da São Leopoldo Fashion. E uma bancada especial, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento especial que está em São Leopoldo, a região toda, vivendo. São Leopoldo Fashion. Começou hoje, a partir das 17 horas, a gente pôde lá ser recebido pela bandinha. Recebi os primeiros visitantes da festa. A festa está maravilhosa, está linda. A gente viu ela subindo desde o primeiro dia. E agora a nossa alegria de poder estar levando para vocês as imagens de tudo que a gente está vivendo aí. O Guilherme Martins está na nossa audiência, dando boa noite. O Gustavo Inverhardt, bem bem. Estou fazendo uma consideração a respeito do nosso áudio aqui. Cuidando para que ele possa ficar melhor. O Gustavo tem bastante impedância aqui no espaço que a gente está. A gente está com todos os microfones sem fio. Estão tentando também. O áudio baixou um pouquinho, estava bem alto antes. Mas o ambiente da festa é de muita festa. A gente está ajustando isso para levar isso redondinho para vocês também. Gustavo, como é que está o Totonho aí? O Totonho está nos chamando aí. Está no ponto, Gustavo? Onde é que ele está agora? Ô, Totonho, onde é que tu está, hein? Oi, Rodrigão. Estou no clima já. Está rolando a música ao vivo. Sente a batida. Sente. Aqui missão dada, missão cumprida. Eu e Jordânia encontramos o... Só que é dançado, Totonho. Está se encantando. Está se encantando. Está se encantando. Nós se encantamos. Exclusividade da Vague TV. Luísa, uma pessoa do povo. Para a gente. Prestigiando o show local aqui na São Leopoldo. Fecha. Até Caipirinha ofereceu para nós. Ela ofereceu para a gente. Falou que pode até ver, no que é com certeza. Isso aí. E a gente mostra a tela agora? Mostra agora. Vamos conversar com ela e com as dançarinas dela. Está com a gente, Rodrigo? Está preparado? Curto só, então. Vamos conversar com a Luísa? Vamos lá. Vamos lá. Luísa. Vamos lá. A gente. Tudo contigo. Mostra quem a gente encontrou. Luísa só. Não dá espantinha pessoalmente, mas de dentro. A gente não assiste pessoal. Mariana está aqui em TV, gente. Então, deixa aí, gurias. Faz assim, garota. Faz assim, garota. Obrigado. Valeu. Inclusiveidade. Sou o Jornalismo e a investigação que a Vale TV sabe para ser na tela. Na sua tela aí. Gostou, chefe? Estão aprovado, né? É nóis. Olha. Tem? Não, não. Não tem... Eu esperava um pouco mais de vocês aí, tá? Eles foram embora? Acho que está emocionado. Estou emocionado, hein? Estúdio. Não tem ninguém. Não te ouvi agora, Totonha. Estão na no meio do povo. Eu acho que eles não estão mais para o trabalho, Gustavo. Acho que terminou esses dois. Então, faz o favor aí. Procura direitinho. Vê se tu acha a verdadeira ação. E aí a gente entra contigo de novo. Pode ser? Por favor. Em busca da Luísa Sons. Não, eles estão pela festa. Estão pela festa. Eu não estou achando esse negócio aí meio engraçado, mas está passando limite já. A gente quer ver ela, Famélia. A audiência quer ver a Luísa Sons. Estão indo para o show? Dá tempo ainda, claro que sim. Que horas estão as ações? 10h30. 10h30. Está tendo bastante shopping para aproveitar ela. Pessoal de Porto Alegre tendo que chegar aqui ainda, bem tranquilamente. Estacionar está um problema aqui na voltinha, assim. Mas uma quadra daqui já tem lugar. O pessoal vende Uber, né, gente? Sim. O pessoal vende Uber. Então, está tranquilo para estacionar aqui uma quadra aqui. Aqui na frente não tem nenhum lugar. Até para poder tomar o chupinho e tentar de Uber. Vem de Uber para poder tomar o chupinho. Pergunta se o Matheus se não vem dirigir. Claro. Vai tomar o chupinho também, né? O Samene, vai ter especiarias, também especialidades, lá da padaria do Aurélio? Não, mas eu estou fechando um pedido com o cliente que na quarta-feira que vem ele vai fazer um potel. Então, vai ter os salgados da padaria. Ah, mas eu já sei que é. É, estou fechando aí. Dia 20, reto aqui no fim do corredor. Viu só? Está sabendo já das informações. Atuações musicais maravilhosas, muito chup. Isso ele me falou também. Isso ele me falou. Eu só não sabia que ia ter salgadinho. Né, a gente está. Está fechando, quer dizer... Estou fechando os últimos detalhes dele. Está fechando. Vou fechar. Samene, conta para nós um pouco das tuas novidades ainda. Basta. A gente falou um pouco das tuas defesas, né? Das tuas lutas. E tu me disse, esse ano, a partir desse ano, eu vou assumir isso como um compromisso meu. Ah, ele gosta, ele gosta. Eu não esqueço disso. Sim, esse ano eu decidi que fosse aí um pouco do cotilante, de ficar só ali com o meu pai. Ele tem a vida dele, a rotina dele, eu tenho a minha. Então, a partir do momento, a gente decidiu ser um pouco mais atuante, não só na política, mas de diversas formas, ajudar as pessoas que realmente precisam. E temos muitos projetos muito legais para esse ano que a gente vai começar a expor. Então, tem muitas coisas legais por vir. A Lini Deneg, que está na nossa audiência também aqui, ó. Figuras, falando da Jordana e do Doutorio também, né? Desde mais cedo, a gente conversava com o Chico, né? Do assessor de imprensa. Sim. O assessor de comunicação do SEMAI. E falava da importância do SEMAI dentro dessa cena que a gente está vivendo a partir de hoje aqui, de investimento nas coisas da cidade, né? Sim. A gente viu o Natal que aconteceu porque o SEMAI estava lá. O SEMAI doutorado. Trazendo uma contrapartida social no município. Então, a gente tem a contrapartida social, que é milhares de economias que são atendidas com uma tarifa social. E aqui dentro, a gente está vendo, por exemplo, o SEMAI apoiando os passos da Quarta Revolução. Uma arena de eventos, onde a gente tem a oportunidade de falar de inovação, que é a cidade da inovação, o seu Tecnocinos, né? Com tudo que acontece nas escolas de São Leopoldo, na iniciativa privada de São Leopoldo, é a cidade da inovação. E a gente está enxergando vocês aqui apoiando exatamente. Entre outros espaços da festa, né? Rodrigão, quando nos foi apresentado a proposta de apoio para a participação do SEMAI na festa, e quando nos apresentaram o projeto da festa, imediatamente eu disse eu quero participar aqui, na Arena Quarta Revolução. Que era a Arena de Inovação e depois passou o nome para a Arena Quarta Revolução. Por que eu insisti muito em participar ali, Rodrigão? Porque o SEMAI tem um trabalho fortíssimo na inovação, na tecnologia. E aqui na Arena, a gente tem a oportunidade de apresentar os trabalhos acadêmicos que o nosso corpo técnico estuda ao longo do tempo. Então, já tem confirmados cinco apresentações de trabalhos técnicos, tanto no tratamento de esgoto, quanto no tratamento de água, quanto no setor comercial. E um trabalho que eu gosto muito do nosso assistente social, falando da importância da tarifa social na renda familiar das pessoas que têm esse benefício. Então, o SEMAI, a partir dessa ideia mais tecnológica do saneamento, tem um papel fundamental na Arena Quarta Revolução. Que é apresentar o SEMAI tecnológico, informativo, informático, jovem, para frente, de futuro. Porque o nosso trabalho é entregar água para as pessoas e tratar o esgoto das pessoas. E isso é uma coisa que as pessoas não veem na prática. A gente abre buraco e enterra cano e as pessoas não veem depois esse cano. Então, elas não sabem o que a gente está fazendo. Então, é fundamental para nós, Rodrigão, ocuparmos espaços de publicidade para dizer o que a gente faz. Que não é só tratar a água e entregar, não é só tratar o esgoto. A gente tem muitos trabalhos. Eu vou te dar um exemplo aqui da festa. Quando se iniciou a montagem da estrutura, foi pedido para o SEMAI fazer algumas ligações de água e esgoto para as barracas. Que as pessoas tenham água. Enfim, tem um monte de restaurante. A pessoa que vai vir nessa festa vai ver que ela é cheia de restaurantes por aqui. Todos os anos eram feitas ligações temporárias. O pessoal pegava a rede, esticava um cano e fazia ligação no restaurante. O que eu fiz? Vim com a nossa equipe de água, abrimos um canteiro inteiro, aqui de Lano e Genalos. Fizemos 10 ligações de águas fixas e 10 ligações de rede fixas ligadas diretamente à nossa rede que passa aqui na Dom João Becker. Essas ligações de água são ligadas a um relógio enorme do SEMAI, que ficamos com a chave ali na frente, e as ligações de esgoto estão ligadas direto à nossa rede. O que isso vai fazer, Rodrigão? Todo evento gastronômico, cultural, que a cidade quiser fazer aqui no ginásio, tem 10 pontos de água fixo agora e 10 pontos de esgoto. Parece pouco, mas o ginásio agora está estruturado para receber grandes eventos gastronômicos, eventos culturais, porque nós temos água direto da rede ligada em 10 pontos diferentes e 10 pontos de esgoto para que os restaurantes tenham onde despejar o seu uso de pia, para que possa ser instalado, se quiser, banheiros químicos naquela rede. Ou seja, a gente está deixando um legado. E esse é um olhar para frente, é um olhar de futuro, é pensando na cidade para daqui a 2, 4, 10, 40 anos. Então, pequenas coisas que a gente faz e que ninguém sabe, a gente gosta de falar, porque as pessoas que pagam a sua conta, pagam em dia, não é a conta barata, no Brasil nada é barato, precisam ver o seu dinheiro reinvestido. E nós trabalhamos o tempo todo, diariamente, sem final de semana, sem feriado, para reinvestir todo o dinheiro que o contribuinte paga para o SEMAI. Então, é importante que a gente ocupe esse espaço para falar sobre o que a gente está fazendo. E a Arena Quarta Revolução vai ser um exemplo disso. Temos já cinco trabalhos de tecnologia, de apresentação, em horário de gratuidade, no ingresso, ou seja, vai ser durante o dia, nosso servidor vai estar ali trabalhando e o povo que quiser ver é num horário que não paga ingresso. Maravilha! Hoje é exame, gente. A preparação que a gente está tendo agora para 2024. Essa é uma festa que começou hoje, 15 de julho de 2022, que vai terminar lá em 25 de julho de 2024. Olha o que a gente está comentando aqui. É uma festa que já foi enorme em 2019, que lá em 2020 a gente teve algumas dificuldades, a pandemia, o auge da pandemia. Até aquele momento era o auge, depois viemos descobrir que seria março e abril de 2021. E a gente foi tendo uma versão híbrida, né? Que foi muito bacana, recuperou um pouco dessa relação nossa com o rio, o rio das nossas vidas. com contar essa história de quando chegaram para cá. A gente viveu ali, né, Matheus? A chegada, a simulação da chegada dos milhões. Entrou ali o prefeito Vanaz, que chegou ali o presidente de Campo Bom, o senhor no Arsinho, que era o presidente da Anvars, do Vale Germânico. E que, nesse momento, se prepara para esse bicentenário, fazendo as pazes com a cidade, né? Se voltando para o rio. Aliás, 25 de julho, a gente vai viver um pedaço de isso. Um espetáculo cênico também. O desfile, é importante a gente avisar essas pessoas aproveitar essa boa audiência para ter esse momento, também pelas nossas noites, para comentar que amanhã de manhã, por conta da chuva, não choveu muito hoje. A gente fica ativo que amanhã se choveu mais ainda. Essa é a previsão que é, pelo menos, até a quarta da manhã. Então, o desfile não vai acontecer na Rua Grande amanhã, às 10 horas, como está previsto. E foi transferido para o próximo sábado, dia 23. Mas o São Paulo, que você acha que corre normalmente, aqui dentro está tranquilinho, está tudo certo. Lá fora, o lonão também, tudo certo. Não está frio demais hoje, está bem gofoso, só chegar. Todos os espaços estão cobertos, né? Todos os espaços estão cobertos. transitados, bem tranquilos. Matheus, que relação é essa da cidade, historicamente, da cidade com o Rio? Como é que a gente vai fazendo essas pazes com o Rio, a qual, em algum momento, a gente teve que dar as costas, né? Sim. A cidade sofreu com o Rio. Sim. A cidade sofreu com o Rio dos Sinos, os moradores dos Sinos, terríveis, até os anos 80, na verdade. Sim. O começo da cidade chega com o Rio, né? Os imigrantes chegam aqui, anteriormente, os indígenas moravam próximos ao Rio, também, né? e não tem como desvencilhar o Rio dos Sinos da história de São Leopoldo. A cidade se construiu totalmente em volta do rio, o que foi um grande problema, né? Durante a história, porque nós temos o centro histórico todo na beira do rio. Então, as enchentes viraram, enchentes históricas na cidade, porque atingiu principalmente a população rica das cidades. Momentos traumáticos, né? Sim, momentos traumáticos. E essa relação, a poluição foi uma grande causa, também, dessa virada de costas, porque antes o Rio era muito banhável, né? Tinha competições de esportes, essas coisas, e que foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente tem uma retomada na canoagem, principalmente. A gente viu que só no Rio é uma linda, uma coisa linda. Bota e-mail, eu paro pra tirar uma foto deles ali. E o dique, importante pra proteger a cidade, mas, infelizmente, a gente perde essa relação direta com o Rio, né? Temos espaços específicos, como a Rua da Praia, que a gente consegue ter uma interação um pouco maior, mas, mesmo assim, a gente não tem aquela vista bonita, aquele passeio tão agradável que era antigamente, né? Mas os projetos da Constituição Municipal são de trazer a cidade de volta pra perto do Rio, né? Sim. Não trazer o Rio pra dentro da cidade. Não, não. Deixa bem claro. Deixa ele lá no lugar todo. Tem que pensar. Trazer a cidade de volta pra perto do Rio. Rodrigo, deixa eu pegar esse gancho. Me permite, Matheus. Claro. Quero aproveitar que você está falando desse resgate fotográfico do Rio, que é o gestor da página Ode, que é uma página maravilhosa. A gente fazia um convite oficial e formal. Na terça-feira, 17h30, a gente vai estar inaugurando uma exposição de fotos que conta a história dos 50 anos de ser maiaquipo da estande. Então, o prefeito Vanazes confirmou a presença, a gente vai fazer a inauguração. É um estande itinerário, ou seja, ele começa aqui, depois ele vai para o Museu do Rio, depois ele vai para as escolas municipais e depois fica lá na ETA 2, onde a gente recebe um monte de turmas. Seria muito legal se tu pudesse participar e fica o convite. 17h30, terça-feira, aqui no nosso estande. Sim, muito obrigado pelo convite. Estarei lá. Como você está chegando? Na terça-feira, às 17h30. 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 Vamos reservar esse momento, então, Gustavo. Vamos estar lá. Está vendo uma cobertura. Está vendo uma cobertura. Está vendo uma cobertura. Vamos lá, em Goi. Legal. Família, vamos dar mais uma chance para o Doutor? Gustavo, é a última, tá? Eu preciso sair, tá? O nosso diretor está se despedindo da gente aqui, Jason Freitas. Obrigado por ter estado com a gente. A gente vai dar a última chance esse dia. A gente termina também, mas tu pode... Tu está liberado, tá? Obrigado. Obrigado por ter estado com a gente. Eu que agradeço o espaço. Conta comigo. Os 11 dias eu vou estar aqui direto. conversaremos bastante. Vai. Põe ele para nós aí, por favor. Fala, Totô, onde é que tu está? Rodrigão, eu não sei se conseguiram ver mais vocês viram que a gente conseguiu falar com a Luísa. Era ela. Assim, talvez a imagem tenha ficado um pouco psiquiatizada, um pouco psiquiatizada. Não estou ouvindo bem, Totô. não estou ouvindo bem, não estou ouvindo bem, não estou ouvindo bem, não estou ouvindo bem, Mas era ela. Sim, era ela. E aí, como a gente cumpriu a missão, a gente veio tomar um chopp, com as canecas personalizadas, com as nossas amigas, canecas personalizadas, personalizadas. A gente encontrou, sim, Luísa, estamos comemorando a São Leopoldo Feste, estamos comemorando a missão. Estamos comemorando Vamos fazer uma coisa. Olha. Liberou? Eu vou ficar acreditando que vocês fizeram tudo o possível, mesmo sabendo que vocês não saíram da volta do chopp. Não, não é verdade. Não, o chopp nem é chopp. Eu nem devo, mãe. Não devo. Não é, não é chopp. Eu vou pedir assim, esperem a gente aí. vocês nos derrubaram, tá? Esperem a gente aí, que a gente tá chegando aí em seguidinha, tá? Vou me despedir aqui do estúdio, da Samelha e do Matheus, e a gente vai dar uma chegadinha aí, pra ver se a gente acha junto a Luísa Sonza dentro do caneto de vocês aí. Matheus, maravilhoso estar contigo. Obrigado. Sempre bom. Teremos 11 dias, 10, 10 dias pela frente. Sim. A gente conversar bastante aqui. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, né? Daqui a pouco a gente tá fazendo alguma coisa aí pela festa. Muito bem. Sameli Lima, nossa querida parcerona aí. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês, que essa festa a gente aproveite bastante, que eu encontro o Rodrigo mais vezes. A gente sempre demora muito tempo pra se ver, né? Mas que a gente possa aproveitar que todas as pessoas do estado inteiro aproveitem essa festa. Então, venham. Tem horário disponível que não precisa. É gratuito a entrada, tem outros horários que não são. Mas venham, aproveitam. É uma festa pra todos, pra todo mundo, pra todas as pessoas. Então, venham. E fiquem muito felizes em conseguir todos aqui. Olha que maravilha aquelas alemãozinhas ali, ó. A Lília e a... Ah, elas estão tomando chope, é isso, né? Ah, que bonito. O Sameli e Matheus, quero agradecer a vocês, quero agradecer ao diretor do SEMAI, o Gerizão Freitas, mas lembrar que a gente tá aqui muito com os nossos parceiros, né? Junto com o Ativo Ultra, nosso parceiro que sede aqui em São Leopoldo, a nossa Universidade Fervali, LX Decor, obrigado Leila, Prefeitura de São Leopoldo, o Polaco, nosso grande parceiro aqui, que tá organizando essa festa da S3. Pessoal da Sebratel, que tá bastante pertinho da gente aqui também, né? A gente abraço pro Flávio, pra toda a equipe da Sebratel. A equipe, galera da São Leopoldo, todo mundo que tá fazendo essa São Leopoldo, festa aqui pela Sebratel. O time do Portal Oswalho dos Filhos.org, nossos parceiros da JG Serviços. Uma honra poder tá levando essa informação, diversão, brincando bastante com vocês. Isso vai ser o clima até 25 de julho, quando a gente celebra 198 anos da nossa imigração alemã. A gente volta, JG. A Ação Leopoldo Fest está muito próxima. Venham participar com a gente. De 15 a 25 de julho, no Largo Rui Porto. Com shows nacionais e regionais. Apresentações culturais. Vila Germânica com pratos típicos alemães e cervejas artesanais. Baile do shopping e muito mais. Você é nosso convidado. Você é nosso convidado.